Olá, gurizada! Gilberto aqui, segunda parte de Nier Automata, como combinamos, então voltei um pouquinho, porque a gente vai ajeitar a nossa build de novo, tá? No mesmo ponto que a gente acabou de derrotar o coelhão que nos garantiu aí nível 34 com esse nível, então agora a gente está pronto para fazer tudo no game. Vamos aqui na Shopkeeper Machine e nós vamos então ajeitar a nossa build, porque a gente fez aquela build então só para o coelhão. Vamos lá, voltamos aqui no Customize, então nas Skills, vamos ver o que está equipado e a gente então agora vai tirar o que não precisa mais. Tiramos o Combust, tirei o Hijack Boost, estou tirando o Stand também, não precisamos mais deles, tá? Vou tirar também o Aumento de XP, não precisa mais, já estamos onde a gente queria, tá? Tirei todos eles, então vou colocar de volta o que a gente estava, só dei uma otimizada neles agora aqui, vou colocar de volta aqueles que a gente tinha tirado, aqueles HUDs que a gente tinha tirado, lembram? Qual é que a gente ia botar de volta? Um deles era esse aqui, o Skill Gauge, vamos colocar aqui, vamos botar os Objetivos também, não ajuda tanto assim, mas vamos colocar, né? E aí botar esse Auto Heal aqui, o que mais a gente tinha comprado, né? O Overclock também, e a gente vai pegar o Anti-Chain Damages, bem importante esse Anti-Chain Damage, e é isso aí. Eu equipei esse Auto Use Item aqui, mas não tem necessidade, tá? Isso aqui foi a mais, não precisa equipar esses aí, tá? Auto Collect, então a gente já está com o Auto Collect, a gente já comprou, a gente acabou ganhando outro, não tem necessidade. Então, por enquanto é isso, vou tirar aquele Auto Collect ali, ficou a mais, e por enquanto é isso, a gente ainda vai botar, então, o aumento de dano de arma, que a gente vai pegar mais à frente, quase no meio do vídeo, e aí a build vai estar 100%, 1000%, 1000 graus, para a gente, então, finalizar. O game já está muito bom, agora sim, vou dar uma otimizada para ela ficar direitinho, que tem que ficar tudo direitinho sempre, né? Então, agora sim, fizemos as compras que a gente, a ajeitada que a gente queria, e agora sim, vamos então vender as coisas para ele, porque a gente precisa uma grana, porque a gente vai comprar, então, a gente vai comprar coisas para deixar nossa arma no mais 8, ainda nesse vídeo, tá? Ali, em torno de uns 20 minutos, a gente já está fazendo isso, então, vendendo todos os consumíveis, tá? Cuidado demais, lembra, gente, não vendam o OS chip, esse item aqui, não vendam nunca, a gente morre na hora se vende, tá? Eles são androides, né? Eles morrem na hora. Vendi todos os colecionáveis, todos os consumíveis, perdão, todos os consumíveis vão fazer o caminhozinho, que esse sim, eu já tinha mostrado em outro vídeo, Eu só cortei esse trecho aqui, porque não ia caber no outro, e agora a gente está ajeitadinho, vamos ali no ponto, então, este local aqui, o ponto de acesso, vamos salvar, e agora a gente já vai começar a selecionar outro capítulo, tá? Vamos fazer nessa sequência, até a gente conseguir, então, pegar o mais 8 na espada, e aí a gente vai, então, fazer na ordem todos os troféus de história, tá? Vamos selecionar o capítulo 4, e a quarta parte do capítulo 4, The Messenger Arrives, é isso aí, esse aqui que a gente quer, então, selecionar aqui, porque a gente vai fazer um troféu nesse local, tá? Então, vamos aí, conversando aqui, só seguindo, e a gente vai ali pra direita, só vou elucidar uma coisa pra vocês, nesse vídeo vai aparecer dois troféus, que eu já tinha eles, tá? Esses troféus eu já tinha, já joguei esse game aqui em 2018, faz um bom tempo nessa mesma conta, né? Conta antiga, só o platinador faz tempo já, e esse aqui eu tinha jogado em 2018, eu só fiz dois troféus dele, acabei largando, acho que peguei algum outro game que entrou no hype na hora. Ó, a gente vai por aqui, tá? Vamos seguindo esse caminho, já continua a explicação. Vamos avançando aqui no portal, enquanto eles conversam, então vão ter dois troféus, que ele não vai aparecer ali no canto da tela, eu vou colocar só o print mostrando pra vocês que é de 2018, são dois deles, tá? Vai ser um na sequência do outro, que aí eu tava jogando normal o game, não assim focado em troféus. Nesse ponto aqui da história, é que a gente chega então nesse local aqui, tá? Que é justamente o parque de diversões, ele vai fazer uma pergunta pra nós, a gente diz que não, eu vou mostrar a opção pra vocês, botar don't go to the village, e a gente acaba indo igual, tá? Então talvez não nem interesse a opção, a gente vai pegar isso aqui, porque a gente já faz um troféu de história, e a gente vai comprar então uns consumíveis na loja lá, os consumíveis que vão nos ajudar, então a aumentar o nosso dano em 100%, vou mostrar pra vocês. Vamos indo lá, a gente vai seguir esse robôzinho voador, tá? Vamos seguir ele, a gente tá fazendo todo o caminho, não todo, né? Mas uma parte do caminho de volta que a gente fez quando tava com o robô, tá? Só pegue aquele item no cantinho, 200 de grana, 200G, G é grana, né? Não é. E a gente vai seguindo ele aqui, tá? Pode ir no dashzinho, muito boa, movimentação do game, muito boa mesmo. Tá legal quando é rapidinho assim, e quando a gente chegar na vila aqui, a gente já ganha outro troféu, um troféu de história, que é We Await For Your Next Visit. Vai pingar na tela aí pra vocês, então, todo mundo sabe que esse jogo tem uma loja de troféus, nunca tinha visto isso num game, que a gente puder comprar troféus, mas não são todos, tem troféus de história que não podem ser comprados, tá? E troféus de progressão do game, outros, então, e sim, aí a gente vai comprar, claro, né? Por que não? Tá aí a opção, né? Pra comprar, foi feito pelos desenvolvedores, então, eu acho que dá pra usar isso. Tudo que a gente tá fazendo aqui, seleção de capítulo, tudo que aparece, foi feito por eles, então, eu me sinto autorizado a usar, né? A gente não tá fazendo nada forçado. Tá aí o troféu, então, We Await For Your Next Visit. Chegamos aqui, então, na vila, tá todo mundo parceiro, só paz e amor, alegria, bandeirinhas, desfile, carnaval, maravilha. A gente fala aqui, então, pro Pascal, nós vamos conhecer o Pascal, que é um NPC que é importante no game, tá? E aí a gente fala quando a gente vai ganhar um item, depois que a gente falar com ele, a gente vai voltar, nós vamos despawnar eles e voltar, porque eles saem dessa sequência aqui, que eles estão com as bandeirinhas, a gente não consegue, a gente quer interagir com o carinha que tá do lado dele, aquela bolinha voadora ali, ele tem uma loja, tá? Então, ganhamos um item dele aqui, ó, Fill Filter, e a gente sai agora, tá? A gente desce, é reto aqui, ó, mais pra cá, agora sim, pra cá. Porque, às vezes, a gente não enxerga como ela tá vendada, ela tá com uma venda nos olhos, não dá pra ver direito, por isso que, às vezes, eu tranco no aparelho, tá? Agora a gente saiu, assim, ó, dá umas voltinhas, pronto, podemos voltar, eles resetaram a posição deles já lá na loja, lá, já aqui na vila, pode ver, sumiu todas as bandeirinhas, e a gente consegue falar com o cara, então, da loja. Esse carinha aqui, ó, ele que a gente quer comprar umas coisas, uns consumíveis bem importantes, então, vai, e a gente vai comprar 50 de cada, tá? 50 Medium Recovery, podem comprar 50, isso vai nos ajudar até o fim do game fazer as lutas, tá? Medium Recovery, comprem esse pra recuperar a vida rapidamente, se a gente tiver com problema. Vamos comprar também 50 Melee Attack Up, tá? Melee Attack Up, o L, tá? O L, esse aqui, o de 200G cada um, comprem 50, esse aqui vai aumentar nosso dano corpo a corpo por um tempinho, 15 segundos, né? E agora também, a gente compra também o Ranged Attack Up, o L, tá? Comprar L, compra 50 também, isso vai dobrar o dano do robozinho, então, esse dobra o dano do robozinho, né? E o outro, então, a gente vai com 100%, e o outro dobra o dano do personagem que a gente estiver usando aí, tanto faz o 2B, ou, né, o 9S, ou a outra, a 2, então, a gente vem aqui, e o ponto de acesso também aqui, e salvando, tá? Quick Save, não se esqueça de salvar o jogo todo manual. Vamos selecionar o capítulo próximo, então, 11, capítulo 11, a sétima parte do capítulo 11. Get Separated, é isso aí. Vamos fazer mais troféus agora, até a gente conseguir, então, melhorar o dano da espada, e aí a gente já vai, então, fazer em sequência eles, tá? Vamos lá, seguindo, aqui, esse caminho que está proposto, a gente, aqui, no trajeto, já vamos conseguir um outro troféu chamado Final Wish, isso aí. Seguindo aqui, vamos até a ponte ali, vai dar uma cutscene na ponte, e quando der aquela cutscene, a gente, então, recebe o troféu. Aqui a gente veio também, né, a gente estava com um robozinho aqui, vocês lembram? Então, passando ali, está aí o troféu Final Wish, mais um troféu. Que maravilha, tão bom, recebeu um monte de troféus, a gente adora, né? Até esqueci de falar, esse vídeo tem chuva de troféus, o chuva de troféus é quando temos 10, mais de 10, 10 ou mais troféus, temos 13 troféus, para fazer um vídeo que delícia, em pouco tempo, ganhando bastante. Aqui vai ter uma opção de diálogo bem importante, a gente não pode escolher outra coisa, tá? Escolher outra coisa, sem querer, tem que carregar o jogo, tá? Então, a gente precisa apoiar um dos dois, tá? Então, vou mostrar para vocês, depois desse diálogo aqui, entre os pods, o jogo é bem diferentão, assim, quebra a quarta parede, ele é bem diferente, é muito, muito bem feito, é uma obra-prima. Vamos lá, então, aqui vai ter, então, aqui uma escolha, uma tela de escolha, que são todos os pods, aqui é o sistema interno deles, e a gente tem que apoiar, ó, vou mostrar para vocês, botar A2, tá? Support A2. Esse aqui que a gente coloca, tem que ser isso aqui, tá? Support A2, A2, então, né? Então, a gente seleciona aquela opção, tá? Muito, muito importante, que seja essa aí, e a gente consegue um troféu, quando começa nessa forma aqui, essa aqui é a A2, é o terceiro personagem, com o troféu, então, Treacherous Blade. Olha que legal, tá boa a pronúncia de inglês, hein? É, muito bom. Treacherous, acho que é isso. Vamos aqui, a gente não consegue correr ainda. A gente vai andar um trechinho com a A2, então, é o terceiro personagem, são três personagens, a Tio Bicea mais famosa, assim, que aparece na capa, são três personagens, tá? Ela tem um dash também, tá? Só que eu não estou fazendo direito aqui, na verdade, vocês segurem o dash dela, que aí ela vai para frente mais rápido, tá? Pegar esse itemzinho, todo item, vale a pena pegar, tudo que vocês veem brilhando, podem pegar, tá? E a gente vai fazer essa sequência aqui, então, para ir para um pod, para salvar um local, um ponto de acesso, para podermos prosseguir. É aqui em cima, bem na esquerda, só vai ter uns inimigos em volta, não precisa lutar com ninguém agora, tá? A gente está só fazendo o trajeto para pegar o ponto de acesso, para poder salvar, então, como o jogo que eu digo para vocês, ele não tem o autosave, né? Diferente dos games atuais, assim, ou ele, né? Ainda é considerado atual, já tem um tempinho, então, aqui, vamos aporrar no pessoal, está liberado aqui, então, ponto de acesso, vamos entrar nele, e quick save, tá? Sempre lembrando para salvar, sei que eu repito toda hora, mas tem que salvar, senão tem que fazer tudo de novo. Vamos lá, selecionar agora, então, estamos aqui procurando pela parte 6, a capítulo 6, parte 5, isso aqui que a gente vai fazer agora. Chegamos aqui, vingança, então, a gente pode passar por esses carinhas, não precisa lutar com eles, se não quiser, tá? Se ele lutar, fique à vontade. Nós vamos aqui no fim, vai ter uma boss fight, então, nada demais, bem tranquilo. A gente vai lutar contra a A2, nesse momento, então, vai até aqui, chega ali no BB, BB é meio diferente, né? E aí, vamos ter, então, uma boss fight, tá? Maravilha! Agora vem ela, e a gente já vai começar a usar aqueles consumíveis, então, para nos ajudar a matar mais rápido, tá? Espera o diálogo, hein? A gente tem a 9S agora, né? E agora, quando começa a luta, a gente bota aqui, ó, no tab, tá? No meio do controle, e coloca aqui, ó. Coloca um melee attack up, e um range attack up, tá? Coloca aí esses dois, que aí vai dobrar, o dano vai bem mais rápido, tá? É o tab que eu chamo, o... um do meio aqui, quando a gente coloca o mapa, né? No controle, o botão do meio do controle, também conhecido como touchpad, esse é o nome correto, né? Animal, não vamos falar direito os nomes dos botões, é o touchpad, então. Então, também, dos mapas, que a gente usa mapas, ele save, então, a gente aperta ele, ele tem dois lados também, o touchpad, né? Então, apertar ele um pouco mais pra esquerda, que acessa aquela parte ali, tá? Então, não precisa também pular desse jeito aqui, pode segurar o X, pra não se estabacar de cara no chão também, e a gente só prossegue mais um pouco nessa direção aqui, ali onde tá aquela torre caída, pra cá, a luta com o chefe foi bem tranquila, a gente vai conseguir um troféu daqui a pouquinho, então, tô deixando inteiro aqui tudo que a gente tem que passar, tá? A gente vai ir de lá, só caminhando pra cá. Pra esse local que a gente vai, a gente vai conseguir um troféu, então, da Mechanical Kingdom. Não sei se tá certa a pronúncia, é o melhor que eu consigo fazer agora, né? Tá aí o troféu, então, na tela, seguindo, então, essa parte. Agora, a gente vai no ponto de acesso aqui, matar o carinha. Tem que se explodir aqui também, tá? A gente se explode, então, apertando o L3 e o R3, vamos pegar esse itemzinho aqui, por que não? Depois a gente vende ele, a gente se explode, pra poder acessar, tem que fazer o Self Destruct, senão consegue, não consegue acessar aquele lugar ali, ela arrebenta a roupa toda, e, agora a gente consegue acessar esse ponto aqui, isso aí. O Self Destruct, a gente então vai se teleportar pra um local agora, Vamos fazer o Quick Save, primeiro, Quick Save, sempre, 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 vamos salvar, e a gente vai então pra Forest Zone Center, aqui, ó, vamos nos teleportar para lá, tá? Muito bem, é pra cá que a gente vai, explodir pra poder acessar, esse local aqui então, essa máquina de vendas. Chegamos aqui, portando as telas de load, são bem longas, né? E o que que a gente tá fazendo aqui, Gilberto? Ah, respondo pra vocês, meu cara inscrito, a gente tá, então, nós vamos fazer uma quest secundária, aqui, tá? Tem várias, ah, mas Gilberto, tem outras quests secundárias, mais rápidas que essa, com certeza, você está completamente certo, né? Coberto de razão, mas, essa aqui, ela é, sim, um pouco mais longa, mas ela libera uma lojinha, depois, na pessoa que nos dá as quests, que dá essa quest pra nós, né? A gente consegue um troféu, depois de terminar essa quest, isso aqui que eu tava falando pra vocês, ó, quando a gente tá caindo, a gente aperta o R2, o L3, e o R3 junto, faz a sequência de destruição, ele cancela, então, o dano de queda, tá? Agora, finalmente, conseguimos mostrar, então, vou falar com ele, pra começar a quest, tá? E aí, no fim da quest, libera uma lojinha com ele, a gente consegue comprar coisas com ele, e é com ele que a gente vai deixar a nossa arma, o ataque mais 8, aí ela vai ficar top, top, aí vai ser bem tranquilo, porque tem inimigos que a gente não consegue matar, se não fizer isso, tá? Então, tudo uma sequência bem lógica aqui, vamos falar com ele, vai liberar, pra gente acessar aquela caixa ali, Lord of the Valley, é o nome da quest, tá? Muito bem, a gente aperta o botãozinho aqui, aqui a gente interage com a caixa, nós vamos matar um grupo de inimigos aqui na frente, tem um outro grupo que a gente pode simplesmente ignorar, aí vai ter um chefe lá no final, tá? Tem bastante vida, e demora mesmo pra matar ele, tá? Mas nem demora tanto assim, então tem esse grupo de inimigos aqui, esse grupo a gente pode ignorar, não precisa matar eles, tá? Mesmo que eles venham pra cima, deixem o auto chips off, tá? Pra não iniciar nenhum combate, e agora vai ter outro grupo ali na frente, vocês estão vendo no minimapa, que tem uma área vermelha, né? Então é pra lá que a gente tá arrumando, podem ativar o auto chips, e a gente vai então, derrotar todo esse pessoal aí, e aí vem um chefe, Durante a luta vem um chefe, é um grandão, e é ele que a gente quer derrubar, tá? Então, já vamos começar, todo atrapalhado com os comandos aí, agora sim, credo, bora! Ó, eu tô nubando aqui nos controles, tá? Mas é pra colocar então, um attack up, e um range attack up também, tá? Então coloquem um de cada, pra gente dar uma agilizada no combate, então eles morrem mais rápido, são o mesmo nível que o nosso, né? Mas aí eles morrem mais rápido também, então é pra isso que a gente comprou esses colecionáveis, pra agilizar as lutas, tá? Então a gente vai matando eles, o auto chips, ou só chegar perto, tá aí o chefe, esse chefe a gente tem derrotar, ele não, não tem nome, né? Então a gente vai atacando, vocês vão cuidando sempre ali na esquerda superior, ó, do lado nível, tá vendo que tá piscando aqueles ali, ó, esses são os boosts que a gente colocou agora, tá? E quando eles sumirem, vocês então apertam de novo, o botão pra gente colocar mais, deixar eles sempre ativos, então, coloca, aperta o touchpad, mas pro lado esquerdo, assim, dá uma apertadinha só aqui, e coloca então o range attack up, e um melee attack up, deixem sempre ativos, tá? A gente comprou mais do que suficiente, pra até o fim do jogo, tenho certeza que não vai precisar mais do que isso, e fiquem colando nele, tá? E atacando. Eu vou dar uma acelerada na luta, porque ela é bem longa, enquanto isso eu posso explicar duas coisinhas, tá? A gente comprou, a gente colocou habilidades, tem uma das habilidades, um dos chips que a gente instalou, ele chama Overclock, tá? Vocês vão ver ele em ação, é quando ele faz um desvio perfeito, mas o desvio perfeito ele faz automático, não tá com chips on, aí o tempo fica mais lento, vocês já devem ter notado, então deve ter acontecido com vocês, deixa eu mostrar, ó, sempre botando ativo, o melee e o range, tá? Pros dois fazerem dano maior, o Overclock ele funciona, quando tiver um ataque, ela faz um desvio automático, já vou mostrar pra vocês, esse aqui, ó, quando fica assim lento, então é o Overclock funcionando, é quando a gente toma um golpe, toma outro de sequência, é pra evitar um combo, tá? E aí o tempo reduz, o outro que a gente tá, então é pra ter regeneração de vida, tá? Então a gente tá morrendo ali, se você vê que baixou um pouco a vida, né? Se baixar a vida demais também, vocês usem a cura, tá? Aí com o outro aquele, a gente cura automático, depois de ficar acho que uns 3 segundos, sem tomar dano, então faz um combinho bacana, porque aí os inimigos ficam lentos, e a gente usa o tempo, tá? O melee e o range, sempre ativo, se a vida de vocês baixar demais, usem aquele terceiro consumível que a gente usou, que ele enche a vida bastante também, tá? Então vamos lutando com ele, eu botei a velocidade vezes 2, se por acaso vocês quiserem ver a luta, velocidade normal, só mudar a velocidade ali no YouTube, tá? qualquer coisa, se estiver baixando demais, a vida é o medium recovery, pra usar, vou ser sincero, acho que eu usei uma ou duas daqueles lá, eu comprei 50 mais, pra garantir, vai que acontecesse alguma coisa, mas a gente usei muito pouco ele, eu acho que usei uma vez só, se não me engano, que precisou baixar a vida, que precisou recuperar a vida, então sempre deixa ativo esses dois, a gente comprou mais que o suficiente, até o fim do jogo, opa, ele tá quase morrendo, então, é só ficar pulando, desvindo os golpes dele, mas, né, deixa o auto-chip, zoom, e aí deixei no finalzinho, tá encerrado, derrotado, aí o chefe sem nome, vamos pegar o que ele dropar, a gente ainda precisa de dinheiro, muito bem, pegamos aí, o dinheiro, pegamos tudo que ele pegou, e completamos a quest, tá, isso aqui faz com que a quest complete, pegar os itens que estão no chão, e agora a gente vai voltar, lá pra aquele robozinho, que nos deu a quest, pra entregar pra ele, pra gente completar ela, e no que entregar a quest, a gente consegue o troféu, então, era o que a gente queria, troféu First, Errand, Errand, e agora? Ah, e agora? Deve estar errado, Errand, acho que é, não sei, mas é isso aí, né, estamos aí pra passar vergonha também, mas é, temos que tentar, né, sempre tentando, melhor tentar do que não tentar, então, a gente tem que tentar, né, então a gente fala com ele aqui, passa o diálogo, ele vai se dar conta que a gente matou o cara, e a gente vai ganhar o troféu, Lord of the Valley, troféu não, título, né, que a gente é o Lord agora, então, todos vão pagar impostos pra nós, não, não é assim, nós podia, né, muito bem, então, aqui no fim do diálogo, já que qualquer instante, o troféu, First, Errand, tá aí na tela pra vocês, então, conseguimos, Lord of the Valley, completado, maravilha, e agora sim, liberou a lojinha dele, tá, a gente consegue comprar, na verdade, a gente vai fazer um Fuse, chama Fuse, ó, é o segundo opção, tá, vamos fazer com calma aqui, pra não ter problema, fazer com calma com vocês, bota Fuse, tá, e nós vamos usar esses quatro Apple Attack Up, mais seis, que a gente comprou lá no ojinha do Emil, vocês lembram, agora é a hora, tá, então a gente pega um deles, e vai transformar ele pra mais sete, tá, então pega um deles, pega um deles, faz mais sete, isso aí, agora pega o segundo também, tá, pega o segundo, e vai transformar ele pra mais sete também, porque pra fazer mais oito, a gente precisa dois mais sete, então dois, aqui o Apple Attack Up, transforma ele pra mais sete, isso, agora vai liberar o pro oito, tá, a gente tem dois mais sete, é isso mesmo, a gente pega um dos mais sete, vocês estão vendo ali no rank, mais sete pro mais oito, e é isso aí, precisa de dois, fizemos então, o chip que dá ataque mais oito, e fechou, era tudo que a gente precisava, pra nossa build, agora enfrentar os próximos chefes, enfrentar os chefes finais, tá, o chefe final não tem como dar dano nele, se não tiver melhorado assim, né, não tem como não ter feito esse, todas essas melhorias, então vamos agora deixar a build fechadinha, deixa eu tirar esse auto use item mais um, que eu tinha mostrado pra vocês, não tem necessidade aquilo ali, deixa eu dar uma otimizada agora, vamos pegar os chips aqui, vamos botar então o que precisa, tá, cadê o Apple Attack Up, tá aqui ó, mais oito, dá uma otimizada, e fechou, agora vou dar uma revisada pra vocês, ó, como que fechou, aqui eu tô passando um por um, quais estão, então coloquem igualzinho assim, se por um acaso, faltar dinheiro pra vocês, tá, podem vender todos os consumíveis, que a gente tem todos, todos, só nunca vendam o chip, então tá aqui, fechadinho, essa é a build, que agora vai até o final, não vamos mais mexer nela, não precisa mais, isso aí, agora então, a gente vai voltar, tá, nós temos que voltar até o ponto de acesso, pra salvar isso aqui, senão, é ruim, né, a gente fez toda essa função, e não salvou não, tem que salvar, senão, se sair agora, aí é ruim, porque a gente vai ter que fazer tudo de novo, e o ruim é que se morrer também, tem que fazer tudo de novo, é verdade, o jogo foi feito assim, não adianta ficar bravo comigo, né, eu só sou intermediário aqui, tô ajudando vocês, né, a chegar na platina, mas não adianta ficar bravo comigo, não fui eu que fiz o game, né, apesar dele ser lindo demais, até no final, vou deixar um save separado, no final, aliás, o próximo vídeo é o último, tá gente, a gente já vai estar com a platina no próximo vídeo, muito, muito rápido, tá, então vou deixar um save separado, lá pra vocês fazerem a história, tá, incentivo que façam, toda ela do início ao fim, vai ter um save lá, com uma build bacana, já com bastante dinheiro, e vocês podem fazer na sequência, todas as fases, eu acho bem legal, sugiro que façam, porque ele é muito lindo, os jogos da Square Enix, aqui tem uma movimentação incrível, diferente do que a gente está acostumado, com os jogos americanos, né, é muito bacana, muito bonito, né, são jogos diferenciados, voltamos então, pro ponto de acesso aí, cheio dos bichos aí na volta, sai fora, sai fora, sai fora, sai, sai fora, sai, sai, vamos salvar, quick save, sempre, quick save, né, nem sempre, na verdade, vai ter umas partes que a gente não vai usar agora, e vamos lá, próxima parte então, 1, 4, tá, agora a gente vai fazer na sequência original, na sequência história, tá, tá, to be awakens, 1, 4, 1, tá, a gente vai chegar aqui, e no chegar aqui, no avançar um pouco pro lado, dar um troféu, e esse é um dos dois troféus que eu já tinha, vou mostrar o print pra vocês, tá ali, esse troféu, ressuscitated body, tá, esse ponto aqui, ela volta à vida, mas a gente não vai fazer aquela sequência lá, então, a gente já volta aqui, a gente consegue salvar aqui dentro, tá, tem o quick save, só que infelizmente aqui dentro não tem o chapter select, não dá pra selecionar capítulo, então a gente salva, tá, e vamos ter que voltar pro título, aqui não tem jeito, não tem como selecionar, a partir de agora, eu vou acelerar essa parte que a gente volta pro título, tá, todo esse aqui, o load gain, mas vou deixar na tela como referência, vamos selecionar outro então, agora o 2, traço 1, isso aqui, agora a gente vai fazer na sequência que tem que ser, muito bem, vamos fazer o load, vai dar uma cutscene nesse chegando, muito legal, agora sim, vai ser na ordem da história, tá, antes não tava, porque a gente tava pegando tudo que precisava, agora a gente tá 100%, vamos fazer todos os troféus de história na ordem, depois vamos fechar o game no próximo vídeo, chegando nesse ponto aqui, eu vou dar uma cutscene, e esse vai ser o segundo dos troféus, é o último, tá, que eu já tinha feito, então, que eu tinha jogado assim, as cegas, como chama, né, só pra conhecer em 2018, e tá aqui o print, então, vocês podem ver a data, 5 de março de 2018, faz um tempinho já, né, então, tá aí, esse é o troféu que vocês vão receber exatamente nesse momento, Vertiges of Prosperity, tá, é isso aí, então, pega esse troféu de história, agora vamos descer, porque tem um ponto de acesso bem aqui pertinho, ó, usando aquela, o Auto Destruction, ó, o L3 mais o R3, e ela cancela o dano, então tá ali o pessoal, vamos tirar todo mundo daí, e aqui tem um ponto de acesso, a gente vai então salvar, e selecionar o próximo capítulo, então, que a gente precisa na sequência, tá, é aqui, podemos selecionar daqui mesmo, é o 3 barra 4, tá, aqui, Yorha Recon, isso aí, Yorha Recon, 3 traço 4, muito bom, logo que a gente entra, já recebemos um troféu, It's a Healthy Baby Boy, é, é verdade, é um menino saudável, que legal, agora a gente pode sair, tá, não tem problema, não salvar aqui, atenção, podem ficar tranquilos, podem voltar para o, título da tela, não vai salvar, né, mas não tem necessidade nenhuma, a gente já tem o troféu, não vai afetar em nada, voltamos para a tela principal, carregando então, Chapter Select, agora a gente vai para o 5, 4, tá, 5, 4, a gente vai fazer a sequência um pouco, alguns a gente não vai salvar, porque realmente não tem necessidade, agora é uma batalha de chefe, contra Adão e Eva, é isso mesmo, o nome deles, tá, só vai aqui para frente, a gente recebe um troféu no fim da batalha, essa batalha, ela é scriptada, ela tem um diálogo, tá, um diálogo, né, que é para ser feito, e a gente não consegue matar ele, até que o diálogo tenha terminado, então mesmo que a gente comece a luta, a gente vai lutando, derrota ele, ele morre, perde a vida, mas ele não acaba a luta, porque tem que ter todo o diálogo finalizado, então, é algo que é assim mesmo do game, tá, olha, ele vai dando dano, não se preocupar tanto, ele some, morre, é assim, tá, porque precisa acabar todo esse diálogo, talvez, vai retirar os androides, next, machines are weapons capable of evolution, we can grow, we can become aware, começou já, ele é fraco, para nós, aqui, tá, é o quinto capítulo, nível 16, só a gente mata rapidão, nem estou botando aqueles boosts, mas, só que quando a gente matar ele, ele vai voltar a vida por causa do diálogo, tá, acho que talvez não era para estar a nível tão alto aqui, mas, paciência, que nós estamos, né, a gente vai matar ele outras vezes, quando terminar o diálogo, ele volta como chefe mesmo, e depois, encerra, e a gente consegue, então, um troféu, é isso que a gente está fazendo aqui, o cara é bom que chute, aí, dá chute na gente, e coisa, tudo bem, cadê você, meu amigo? Aí, ó, estamos com ele, com a Eva, o nome dele é Eva, Eva, em inglês, né, Adam, e, Adão e Eva, pergunte por que, não foi eu que dei os nomes, tá, tem coisas que eu não sei, e vai dar chute na gente, mas não tem importância, tem problema, a gente mata ele rapidão, não precisa usar os boosts, é bem tranquilo, a partir daqui, então, já vai ter terminado o diálogo, a gente consegue, então, matar ele, e receber o troféu merecido, pelo nosso esforço, de ter que ouvir toda essa balela, toda essa conversa, então, vale, o troféu, nem pela luta, mas o troféu, o troféu vai ser, Creation and Insurrection, muito bom, esse inglês aí, por correspondência, passamos a cutscene, tá aí o troféu merecido, Creation and Insurrection, mais uma vez, a gente vai sair, não precisa salvar dessa vez, podem ficar tranquilos, não fiquem nervosos, é só voltar para o título, isso não vai afetar em nada, eu garanto para vocês, inclusive, nesse ponto, eu já estou com a platina do game, consegui bem suave, então, é tudo garantido que dá certo, fizemos o load, mais uma vez, e agora, capítulo 8, traço 1, barra 1, esse aqui, To be Searched for 9S, é isso aí, a gente já vai conseguir, bem agora mesmo, o troféu, chamado Ruler of the Deep, tá aí na tela, assim que dar a cutscene, a gente já consegue, então, o troféu, era tudo que a gente queria, a gente não quer mais nada aí, já podemos voltar para a tela também, mais uma vez, sem salvar, esse também não tem necessidade, não vai fazer diferença, o que a gente queria, era o troféuzinho, aqui lembrando que está acelerado, né, a gente vai também selecionar outro capítulo agora, agora a gente vai de novo, então, vamos lá, capítulo, 8, e agora a gente vai para o 2, tá, Battle with Adam, tá, agora a gente vai ir para o 2, e agora a gente vai até lá o final, agora a gente tem que lutar com ele só, tá, é uma boss fight aí, a gente vai para a direita, na primeira inter... aqui, interseção, eu também esqueci a palavra, esqueci de tomar meu ômega 3 hoje, eu não ia lembrar de tomar, aqui a gente vai para a direita, então, e a gente vai até o fundo, onde está o pontinho vermelho, e a gente vai iniciar, então, uma luta com o chefe, que vai dar o troféuzinho, que a gente quer no final, aí pode pular, se quiser a cutscene, mas todas as cutscenes são muito lindas, recomendo que vejam, aliás, recomendo que façam o game todo, depois, isso aqui foi, né, um modo de conseguir todos os troféus, que vocês chegaram aqui procurando, né, 100% platina, vai terminar os vídeos com 100% platina, tá, entregue, o que foi prometido, só não vamos estar curtindo muito o game, né, mas a gente está usando tudo que tem dele, mas recomendo que curtam, tá, um jogo lindo, bonito demais, basta muita coisa para explorar, o lore dele é imenso, é realmente uma obra-prima, e tem que esperar esse diálogo de novo, né, faz parte, e agora começou, e agora, ah, é que eu interagi com um personagem no chão, então, eu apertei a bolinha, queria desviar, foi só isso que aconteceu, naquele momento, agora aqui, a gente tem que começar a usar também, tá, nossos boosts, porque ele é nível 25, nem é tão difícil assim, mas, acho que eu nem usei, então, podem usar para ir mais rápido, se quiser, não vai fazer falta, tá, não falta, a gente comprou, os 50 são mais do que o suficiente, então, vamos lá, lutando com ele, não tem segredo nenhum, ele vai ter uma outra vida agora, aqui, eu vi mais falatório, que encheu toda a vida dele, mas, se quiser, até, recomendo que use os boosts, não sei por que eu não usei agora, ia ter feito bem mais rápido a luta, e, dentro de todos esses infinitos bits de data, é bastante o uso do overclock, vocês estão vendo, quando ficou preto e branco, é o overclock, e a gente consegue, então, se curar, tem o alto rio junto, tá, bem bacana essa build, vai ter mais uma aparição dele, lá no fundo, encheu a vida de novo, e aí, é isso aí, tem mais luta ainda, tá, mais uma cutscene, e mais luta, depois disso, agora sim, a versão final dele, agora eu tô usando, então, melee attack up, e range attack up, attack up, ele dobra o nosso dano, a nosso E do robozinho, que tá com a gente, só se aproximar dele, então, e aí, fechou, isso aí, foi rapidão, ou não, já voltou, cara insistente, vamos de novo, opa, apertei a bolinha, o inimigo tava no chão, aqui já vai fechar, tá, aqui já encerra, tô botando aqui, mais um melee e um range, mas ele morre muito rápido agora, ele nem tem vida, tá, é mais pra fechar mesmo, morre bem rápido, e a gente já consegue aí, outro troféu, chamado, those who love humans, tá, aí na tela, pra vocês, troféu, mais um troféu, que maravilha, a gente adora troféu, aqui também, fechou, não precisam se preocupar em salvar esse, tá, porque não, nem tem como, podemos voltar pra tela de título, não vai fazer diferença, não conseguimos nenhum item que precisasse, que salvasse, tá, porque é muito longe até pra salvar, então, vamos lá fazer o load, vamos pro próximo, agora capítulo 9, tá tudo em ordem cronológica, tá, a gente quer a parte 3, parte 2, aqui ó, 9, traço 3, underline 1, isso aí, aqui que a gente quer, é uma fábrica que tem, a gente tá com o Pascal, e a gente vai então, fugir dessa fábrica, tem que apertar esse botão azul, que tá aqui na frente, tá, aperta o botão azul, entra no elevador, musiquinha de elevador, e é isso aí, tem que aguardar então, Pascal vai com a gente então, descendo, descendo, e aí pessoal, tão curtindo, tá indo, recebendo, muito troféu, muita chuva de troféu, por favor, meus amigos, interajam com o vídeo, vocês ajudam demais o canal, toda a comunidade assim, então agradeço demais, todo o like, todo o comentário, todo o compartilhamento, ajuda muito, muito, todo mundo ficar sabendo, que tem um guia atualizado, de Nier, super rapidão, no que a gente sai, então a gente faz o caminho, esse caminho aqui, a gente sai, vai pra direita, tá, vai pra direita, e aí começa aqui, essa fábrica faz pro D, então, acredito que tem tempo, tá, então, não se enrolam muito, vamos descer essas escadinhas aqui, o jogo ele passa pra 2D, depois, alguns momentos, né, aqui é 2D, vamos descendo as escadinhas, direita, pra cima, então a gente desce aqui, atravessa tudo pra esquerda, vai ter mais uma sequência de escadas, aqui ó, pra baixo, isso, a gente vai atravessar essa lava, tá bem feita, né, muito bem, vamos descer aqui, então a gente vai pra direita, e aqui tem que pular, tem que pular em cima desses containers, tem que pular, pra poder chegar, acessar essas outras escadas, agora só reto, fazer umas curvinhas, esquerda, descer mais umas escadinhas, eu desliguei o auto chips, tá, pra ela não ficar lutando com ninguém, agora que eu me perdi um pouco, tá, não é aqui, tá, não é aqui, ela tá, aí eu me perdi, porque ela tá vendada, né, a gente não consegue enxergar nada direito, então é por isso, tá, é pra cá, não é aí, é pra aí, é esse local aqui, a gente tem a luz em cima, tá, esse local onde a gente tem a luz em cima, que já é saída, a gente já consegue o troféu, então, na saída tá aí, Iron Soul, conseguimos o troféu Iron Soul, maravilha, escapamos da fábrica, aqui tem um ponto de acesso bem pertinho, então, esse sim, a gente não vai sair, vamos salvar, então, tá aqui embaixo, porque aí vai facilitar, a gente consegue fazer o, seleção de capítulo nele mesmo, então, é um load a menos, só descendo aqui, vai ter, então, bem aqui embaixo, já tá, vocês já estão vendo aquele pontinho, aqui, só pedir com licença, pessoal, aí, muito obrigado, preciso usar, tá, só usamos, mas eu preciso usar também, esperando, isso aí, vai liberar, e nós vamos então, pegar a fase 14, traço 5, tá, fase 14, capítulo 14, a quinta parte do capítulo 14, A2 and the 2, children, agora a gente vai comandar, a, a 2 de novo, né, A2, o terceiro personagem do jogo, personagem principal, a gente vai ter uma sequência de luta agora, tá, mais umas lutas, que a gente vai usar a nossa build, só vou ter certeza que ela tá, com a arma aquela que vai com a, Virtue Street, acho que sim, tá equipada, tá, só pra garantir, até pra relembrar vocês, se ela tá equipada, porque agora a gente vai usá-la em combate, a gente nunca tinha usado, então, a A2, né, a, a 2, a 2, né, nós somos brasileiros, né, o jogo é gringo, mas nós somos brasileiros, é A2, né, se bem que é 2B, não é 2B, né, aí agora, ah, meu Deus, deu um nó na cabeça, vou falar A2 e pronto, Então a gente chega aqui, Pascal tá aí, a gente vai conversar um pouco com ele, tá, e aí nós vamos ali fora, matar uma sequência de inimigos, e vem um tanque, vem um boss, tá, esse tanque, é, eu acho que, de todos que a gente vai enfrentar, até agora, até o final do game, como eu falei pra vocês, eu já tenho a platina nesse ponto, acho que o mais complicadinho é esse combate aqui, tá, não é nada demais, é o mais complicado, porque que se a gente tá com o Auto Chips ligado, ela nem sempre mira nele, tá, então em alguns momentos vai precisar desligar o Auto Chips, esses caras tem que matar esses dois aqui, tá, aí todos tem vida maior, né, então a gente vai precisar desligar o Auto Chips em algum momento ali, pra atacar o tanque, porque vai ficar vindo inimigos meio que infinito lá, e só destruindo o tanque que a gente consegue então continuar, vou mostrar pra vocês, vou sair daqui, esperar a porta abrir, é pro outro lado, aí é pro outro lado, que burro, agora sim, é, agora não dá nem pra dizer que eu tava vendado, porque ela não tá, né, agora acabou a desculpa, mas quem nunca, né, acontece, então aqui, começa a vir um monte de robozinho, tá, eles tem um nível um pouco mais alto, então, deixem sempre ativos os consumíveis, tá, aqui, já vamos botar, o melee e o ataque, o melee e o ranged, tá, então fiquem de olho ali na energia, na vida, na esquerda superior, quando eles começarem a piscar e sumir, ativem de novo, tá, aí o overclock funcionando, o overclock é muito bom, que aí dá tempo pro alto rio também, olha a vida enchendo lá, esse é o combinho deles, o overclock com o alto rio, a gente tá com a arma mais 8, então, fica mais 100% de dano, tá, bem boa a build, nível 35, tá ótimo, tô enfrentando os caras aí, de igual pra igual, nível 49, 50, então a gente vai lutando com eles, daqui a pouco vem o tanque, tá, aí quando vier o tanque, vocês priorizem o tanque, eu acho que foi nessa luta aqui que eu precisei usar o médium recovery, então cuidado, dá pra morrer, se morrer tem que fazer toda a sequência de novo, tá, só lembrando isso, ele não tem autosave, morrendo é tudo de novo, só pra lembrar vocês, tá, então terem cuidado, não precisem se afobar, o médium recovery tá aí pra isso, tá, por isso que eu sugeri aqui, a gente combinou, nós compramos 50 deles, então não tem como, tá aí o tanque, chegou o tanque, agora vocês vão ter que ir dimensionando com o alto chip, tá, vocês vão ter que desligar, eles algumas vezes, com o L2, pra poder atacar o tanque, tá, senão ela não ataca, acho que ela fica mais concentrada nos pequenininhos, eles não acabam nunca, ó, chegando perto aqui, temos que destruir esse tanque aí, tá, cuidado, e é complicado, tá, a gente tá sozinho, acho que o Pascal não ajuda aqui, então, deixando sempre ativo o Miling e o Ranger, aproveitando os momentos do Overclock, também pra mudar de posição, redimensionar o pessoal aí, com todo mundo vindo pra cima de nós, e a gente priorizar o ataque, então, como falei, pro tanque, aqui, ó, acho que entrei no meio dele, oh, consegui entrar no meio dele, ah, que bom, ah, dava pra entrar no meio dele, e ficar dando dano tranquilo, foi sem querer, acho que não tava pra entrar no meio dele, na verdade, ele foi dado, foi sem querer, agora não consigo entrar mais, ó, vem uma arma, ele solta umas armas, tá, e sempre ativo aí, então, Mili e o Ranger, sempre ativo, não se esqueçam, cuidando ali, esquerda e superior, senão vai demorar demais, ele é nível 49, nível bem mais alto que nós, mas com essa Beard, a gente consegue matar ele, só leva um tempinho, certo, pessoal, então, fiquem cuidados, quem de olho na vida, tá, se estiver perdendo muito, usem o Recovery, ó, eu já perdi bastante ali, tô na metade, já, fui menos da metade, tá, mexeu, fiquem de olho na vida, e deixem sempre ativos os boosts, tá, e priorizem o ataque ao tanque, tá, então, também vão dimensionando, eu tô com a auto-shift desligada, agora, pra vocês verem, eu lhe fico ligando e desligando, então, né, pra a gente poder atacar o tanque, tá, então, vamos dimensionando isso, se não, ela ataca só os robozinhos, e não vai avançar, tá, porque o que precisa pra avançar, é destruir o tanque, muito bem, pessoal, acho que eu dei todas as dicas, agora a gente se vê no final do combate, eu volto no comentário, e aí, é, e aí, Vamos lá. 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 lá nas crianças e agora tem uma parte importante a gente apagar a memória do Pascal, tá? Então tem uma opção importante que tem que ser daquele jeito que eu vou mostrar pra vocês essa opção pra dar o troféu se a gente escolher a outra opção, não dar o troféu isso é importante, tá gente? Agora nós estamos controlando o Pascal A2 está vindo ou A2 como vocês preferirem chega de polêmica a gente vai entrar aqui, aí eu tenho que falar, né? Todos estão as crianças, todas cometeram suicídio, é? E a culpa é dele, porque ele ensinou eles a fazer isso, então quando a coisa se apertasse, todos morreram todos morreram e foi culpa dele e aí o que acontece? Ele pede pra A2 pra apagar a memória dele pra hackear a memória e apagar e a gente tem que fazer isso se não fizer isso, não dá o troféu, tá? Então é isso que a gente precisa fazer apagar a memória dele vamos aguardar o diálogo cuida, cuida, a planta devagar o diálogo, tá? Porque tem a opção aqui esperar aqui o diálogo vamos escolher junto a opção aqui, tá? agora se a gente falar com ele vamos falar com ele olha, ele está pedindo ajuda, né? ele não pode viver com isso e precisa pedir então pra apagar a memória o que ele está fazendo ou matar ele, mas a gente não vai matar ele quer apagar a memória, tá? então a gente fala com ele de novo aperta a bolinha, não precisa matar ele assim direto que eu estava fazendo aperta a bolinha e bota write do it, tá? opção de baixo, tá? coloca em essa opção write do it isso aí e a gente vai fazer então um hackeamento opa, tinha esquecido de ligar o auto chip isso é por isso que demorou e agora é só ficar perto dessas bolinhas aqui, tá? elas vão liberar é sozinho provavelmente eu acredito que sempre é essa sequência porque as sequências de hackeamento elas são aleatórias, né? mas essa aqui eu acho que vai ser exatamente a mesma pra vocês, tá? é só aguardar o campo de força sumir como a gente está com o auto chips ele vai mirar automaticamente na bolinha, tá? finalizando isso aqui então mais uma conversa aí tem que ter é não mais isso aí finalizando essa sequência que a gente já consegue o troféu então que a gente estava atrás que é farewell pascal isso aí a gente vai fazer então a abertura do próximo e aí o próximo vídeo é o último a gente já vai ter a platina é isso aí vamos fazer então a sequência do que precisa mostrar tudo belezinha pra vocês e também, claro, né? vamos usar a loja de troféus do jogo por que não? então aqui vai pintar o troféu na tela agora aí, ó farewell pascal tá na tela conseguimos o que queríamos que maravilha é isso aí ele já dá esse load direto, tá? eu deixei eu deixei esse load pra mostrar pra vocês e a gente vai pra essa tela aqui, tá? agora atenção aqui a gente vai botar monitor 9S tá? a gente vai pro 9S agora é assim mesmo mostrar pra vocês a gente acorda como 9S a gente tá quase gêmeos tá? voltando lá no acampamento rebelde a gente vai finalizar por aqui o vídeo vou deixar vocês salvo direitinho bem lindo de bonito nunca vou deixar na mão né? não, não, não bem capaz aqui é só alegria aí ele bota a venda vai enxergar melhor eu acho, né? isso aí então a gente vai ir pro ponto de salvar claro que a gente vai usar a loja do jogo mais pra frente achei incrível isso acho que nunca vi em nenhum game a gente comprar troféus dentro do jogo se posso estar errado provavelmente esteja errado mas nunca vi isso em nenhum outro jogo até gostaria que alguém elucidasse então ele vai malzão vai saindo devagarinho os gurias tão olhando pronto agora vamos aqui vamos salvar vamos encerrar aqui a gente vai continuar desse ponto salvem o jogo não se esqueçam então tá meus amigos o próximo é o último a gente vai conseguir essa platina esse game maravilhoso obrigado por tudo até mais tchau tchau